Bem-vindos ao canal DescomplicaTec, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Samsung Galaxy A04e. A dica é sobre como você tirar várias fotos contínuas nesse smartphone. Como assim fotos contínuas? Por padrão, o obturador do seu smartphone, tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira, ele vai tirar apenas uma foto por toque, apenas uma foto por vez. Então se eu vier aqui, abrir a câmera do smartphone, eu posso estar tanto na câmera frontal, como estou aqui com vocês, beleza? Eu posso tirar uma foto. Então se eu venho aqui e clico no obturador, olha o que acontece. Uma foto foi tirada. E se eu inverto aqui para a câmera traseira e clico aqui, também ele vai ter apenas uma foto para tirar. Apenas uma foto, beleza? Só que não é isso que eu quero. Eu quero usar uma função que me permita tirar várias fotos de uma única vez. Como eu for aqui em outras opções aqui do meu celular, ele vai já fazer essa forma de tirar vários cliques ao mesmo tempo. Para fazer isso, você vai primeiro verificar aqui as configurações da câmera. Então quando você veio aqui, abriu a câmera do seu smartphone, você vai lá na parte das configurações e clica em cima. Quando você clicar, vai ter aqui outras opções. E você tem essa aqui, ó. Deslize o botão da câmera para pouquíssimas pessoas sabem dessa função, muitas não sabem que ele existe. Então você vem aqui, ó, clica em cima. E você vai deixar marcado para ele tirar uma foto contínua. Então você vem aqui e marca o tirar foto contínua, beleza? Como eu mostrei no início, você vai aqui tocar. Só que se eu tocar uma vez nessa opção aqui, ele tira uma foto, porque eu estou tocando. Tem que fazer o procedimento diferente, ó. Toquei, tirou uma. Agora nós vamos fazer o procedimento que você vai tirar mais fotos ainda. Então você clica e segura e arrasta para baixo. Faz assim, ó. Clicou, segurou, arrasta para baixo. Ele vai tirar várias fotos. Então você vem aqui, ó. Nessa opção, você clica no obturador e arrasta para baixo. Ele vai tirar várias fotos de uma só vez aqui. Quando você clicar assim, segurar, ó. Então ele vai tirar várias fotos aqui nessa opção do obturador. Se ele der algum erro na tela, ele vai falar qual é o erro, ó. Se eu clicar para baixo, ele vai falar para desativar os efeitos do rosto para tirar fotos contínuas. Por algum motivo eu cliquei aqui na parte de efeitos. E ele está dando esse erro. Eu deixei o erro justamente porque vai que acontecesse com você. Então você clica aqui em cima. Então você vem aqui, ó. Em ativado e desativa esse efeito do rosto, que é o erro que ele estava dando, ó. Então eu vou aqui, ó, desativar nessa parte aqui que está com esse efeito do rosto. Eu vou desativar deixando ele aqui com o filtro, sem nada. E no efeito do rosto eu vou desativar, ó. Desativei. Prontinho. Então agora significa que eu posso vir aqui e tocar nessa tela, nessa tecla aqui do obturador e fazer o seguinte, ó. Apertar para baixo. Ele vai tirando várias fotos, ó. Várias fotos ele está tirando de uma vez. Então ele tirou várias. Eu já vou mostrar para vocês. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos que realmente você aprende, que realmente vão te ajudar. Então essa é a forma simples, fácil e rápida que você tem. E vou deixar mais uma outra aqui que é de bônus, que é como você também tira fotos contínuas utilizando a sua câmera traseira, só que utilizando uma outra opção sem ser essa aqui. Essa aqui você viu que ela funciona, clicou para baixo aqui, você clicou e travou para baixo, ele vai tirar várias fotos aqui. Mas você também pode fazer isso com o botão volume. Então eu venho aqui, ó, no botão volume, aperto uma vez ele tira foto, aperto uma vez ele tira foto, tanto o botão volume menos quanto o volume mais. E se eu clicar em segurar, olha o que acontece. Vou clicar em segurar o botão de cima, o botão volume mais. Olha o que acontece. Várias fotos. Vou colocar no botão de baixo. Vou apertar e segurar. Várias fotos. E quando eu venho aqui, ó, nessa parte das fotos para ver como ficaram as fotos, ele vai trazer, ó, esse aqui foi tirado a 13, esse aqui foi tirado a 16, esse aqui não foi tirado a 1, esse 1, esse 9. E quando você clica nas opções, olha o que acontece, são os momentos dessa foto, ó, interessante. Porque se você está tirando foto de algo em movimento, ela vai mostrar os movimentos da onde foi tirado, ó. Muito interessante essa função. É nativa, você pode utilizar aí no seu smartphone. Não saia do vídeo ainda, porque na tela vai aparecer a indicação de mais um super vídeo que você pode assistir. Continue assistindo diversos vídeos aqui do canal. E até a próxima.